Oi, titias, tudo bem? Hoje é aniversário de quem? Papai! E a gente vai onde? Relógio! Relógio! Viva! Por que o relógio é lógico? Papai, mamãe, Alice? Vovó Sandra e Vovó Milton. Não, Vovó Carlos, Vovó Milton e Vovó Sandra não vão. Ai, que pena, mas a gente vai, né? A gente vai ver. Oi! Vovó! Vovó! Lissinha Oi Chegamos Estou com medo Você está com medo de que? Está Todos os bichos estão presos 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 O que você acha? Oi, jacaré Oi, jacaré Oi, jacaré Olha, olha o outro lado Olha, olha o outro lado Bonitinho, só no sol Aqui eu acho que é o Aqui eu acho que é o Leomarinho, não tenho certeza Leomarinho, olha a pose dele Ah, que bonitinho Ai, que gracinha É filhote? Não, não é nada Ele está com medo É sem vergonha mesmo Ele sabe comer sozinho Ele sabe comer sozinho, né? Sabe? É que ele não quer descer daqui Ai, que profissão maravilhosa a sua Olha, que benção, né? Ele nasceu aqui Então foi criado na mão desde pequenininha Ah, que gracinha Ele gosta de uma mãe Que privilégio, né? Ah, já Essa é a foto Que privilégio, né? Olha, que delícia Aqui em Pobô, a gente tem cinco tamanduás, né? Aham Então aí faz o rodízio Cada vez um pouquinho Vem pra cá Olha como bebe O pai dele desceu ele Então ele tá aqui, tá, né? O cheiro de outro tamanduás Isso, é Ai, que gracinha Meu narizinho É É leite, não, né? Não, é uma papinha Ah, uma papinha Olha a carinha dele, gente Meu amor, vou conhecer Que guiçoso Ai, que lindo Ele está tomando água Ele está fazendo o quê? Está tomando água Está vendo água Ah, mas que lindo Só tem um? Olha, meu amor Como ele é lindo Viu? Que lindo que ele é Tá, 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 tá Teve gente que ferrou a vida Com isso aí No meio do mar E ainda pra cá Tem uma naves Ah, o tratador lá Chegando lá Ah, eles estão todos Indo lá comer É muito grande Tem muita coisa ainda Pra olhar Olha Muito grande Aquela lojinha ali Que é legal A gente entrou lá Uma vez Lembra, amor? Cada bichinho ali De pelúcia Lindo que tinha lá É lixo Se entrar lá Não vai dar certo Vai ficar doido Mas está bem cheio Cheio não Está vazio Mas tem muitas excursões Aqui hoje Então tem muita criança A gente tem que cair fora Um pouquinho Senão a gente não consegue Ver bicho nenhum Porque as crianças Elas grudam tudo perto Dos bichos A gente não consegue ver Mas é bem legal É bem legal Ver a dinâmica Das professoras Com as crianças O que que tem aqui? Lagarto Rabo de macaco Está lá em cima Onde? A gente vai na casinha dele Da pela missão A gente vai na casinha dele Ah, está ali Ali Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Que coisa linda Aqui, ó Vem cabeça Ali, esse, ó Olha aí Não pode que é sujo, tá? Ai, que linda Cadê a carolina? Oh, oh Oh, oh Oh, oh Não pode, não pode, não pode Esse é o ovo que ia passar a gente, né? Ai, que coisa mais linda! A vovó tá aqui, segura pra ficar assim. Aí derruba o ônibus. Esse aí tá extinção já. Esse é o branco. Não, esse é o branco? Acho que é isso. É? Vamos ver a girafa? Vamos lá ver a girafa. Olha a girafa ali, olha lá. Ih, que linda! Ih, é linda! Girafa! Girafa! Olha que coisa mais linda! Olha a girafa! Oi, girafa! Muitas! Dali dá pra ver melhor, perto do papai. Vai lá ver. Vem cá, Liz. Olha lá, ela vai vir aqui. Olha a língua dela! Olha a língua dela! Olha a língua dela! Olha o tamanho da língua dela! Olha que linda! É a língua azul, preta. Olha! O que tá fazendo, menina? Olha! Olha só! Agora a gente vai parar pra almoçar. Né? Tá cansada, meu amor? A gente parou aqui um pouquinho. Estamos com vista panorâmica aqui pros bichinhos. Pra girafa. Pra quem mais? Jesus, ó. Pra ver os bichinhos, pras aves. Ah, Liz. Tá cansada. Muito cansada. Né, filha? Tô esperando meu marido pelo filhomático pegar os pratos, meus ovos. E a gente tá reservando o lugar aqui em cima. Vou mostrar aqui pra vocês o bonito que é. Para arrested 2 semana. Não botando meu marido Skyмыmer. Pegando espanyol Daver. Pegando espanyol daatchet naainsí. Ah, Liz. Ele parecem mais importante. Ele parecem mais importante nacionais, né? Ele parecem mais importante. O dolphin, né? Oh, goodbye. Ai que lindo, é camelo ou dromedário? Eu nunca sei qual é o que é, é dromedário, é uma covinha só, camelo são duas né, oh meu Deus, olha a carinha dele, foi lindo, coitado do vovô, que beleza, mas é melhor levar no ombro do que no colo né, tá fácil, Lice olha aqui, que bonitinhos, ai filha, é uma amelete para a família, é a Ema, morde hein, esse bichinho morde, ai pequenininho, que coisa mais bonita, é bem capaz, vai né, 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 vai I'm just sitting here Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O With a here and a there, here, there, everywhere Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O With a here and a there, here, there, everywhere Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O With a here and a there, here, there, everywhere Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O With a here and a there, here, there, everywhere, everywhere Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had some sheep, E-I-E-I-O With a here and a there, here, there, everywhere Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-I-O Old MacDonald sort of Música Música Música